Música Fala galera, tudo bom? Um desenhando com o Thiago, autorretratos famosos na arte hoje Um vídeo diferente aqui no canal E logo de cara vamos começar com o Leonardo da Vinci Aqui dois autorretratos feitos por ele mesmo Pelo próprio Leonardo da Vinci E é claro, como o próprio nome diz, autorretrato Trata-se de pinturas e desenhos feitos pelos próprios artistas Sobre a sua própria imagem, tá bom? Aqui temos imagens do Rafael Que veio lá muito próximo ao Leonardo da Vinci Olha que belíssimos exemplos aqui De autorretratos, tá bom? Em seguida nós temos outro grande artista Que é o Vincent Van Gogh É o Van Gogh que fez muitos autorretratos Temos este, que é o principal E também temos outros vários Ele aqui com a orelha cortada, ele de chapéu Então foi um grande artista que fez vários retratos Embora ele não tenha sido reconhecido durante a vida, né? Sua obra ficou aí pra eternidade Depois nós temos aqui um exemplo do Juan Miró É um desenho mais parecido com a realidade E outro autorretrato aqui à direita Bem diferente, bem estilizado Em seguida temos a grande artista também Frida Kahlo Interessante, sempre ali nas selvas, né? Com matos de animais ao seu redor Um estilo bem próprio também aí de desenhar E de pintar os seus autorretratos A grande Tarsila do Amaral Foi importantíssima aí É... no modernismo brasileiro, né? Mais dois exemplos aqui de obras da Tarsila Clássica nela com essa roupa vermelha E outra aqui com as laranjas ali no fundo Depois temos aqui outro grande artista brasileiro Cândido Portinari Com dois belíssimos também autorretratos Lembrando, gente, que a palavra autorretrato É apenas aquelas obras que o artista se desenha, né? Diferentemente de um retrato Aqui nós temos outro grande e famosíssimo artista brasileiro Romero Brito E aqui o seu autorretrato Sempre colorido, bem estilizado Assim como são as suas obras Super alegres, né? Temos aqui O Michelangelo Michelangelo também que viveu lá próximo ao Leonardo da Vinci Lá em pleno renascimento Ele que Pintava também Fez a Capela Sistina e tudo mais E aqui Dois autorretratos dele Em seguida Nós temos aqui o Picasso Olha só A esquerda, né? Mais próximo à realidade E a direita aqui Mais todo cubista Cheio de formas É como se ele desmontasse ali Os seus desenhos E suas pinturas Olha que legal E olha que diferente Os autorretratos feitos pelo Picasso Essa também é uma outra obra muito famosa Do Gustavo Courbet O Homem Desesperado Ou o Desespero Obra super famosa também Em seguida Em seguida nós temos ele aqui Salvador Dali Que foi super divertido, né? Super polêmico E também divertido Salvador Dali Com seus autorretratos Que simulam um sonho O impossível Outro grande artista brasileiro Pintando por aqui É o Vicky Muniz Ele que faz autorretratos Juntando, né? Vários objetos Inclusive lixo, né? Aqui, por exemplo Ele fez com recortes de papel Várias bolinhas de papel Ele criou aqui Esses autorretratos Dele de frente E de costas É muito divertido Também Super bem humorada As obras aqui Do Vicky Muniz Eugène Delacroix Também Grande Pintor Francês Se não me engano E seu autorretrato aqui Super pose clássica Outro grande artista Também foi o Claude Monet Importantíssimo No impressionismo, né? Então lembrando, gente Que aqui são apenas Alguns artistas, tá? Se vocês lembrarem de outros Deixem aí nos comentários Que eu faço Em breve um outro vídeo Com outros artistas E outros autos Retratos, tá bom? Aqui o Henry Matisse Também muito importante Nas cores, né? Suas obras Sempre bem coloridas E alegres Tanto nas pinturas Quanto no recorde e colagem Voltando pra mais Uma artista brasileira Anitta Malfatti Que foi importantíssima Lá na semana de 22 Na semana de arte moderna De São Paulo, né? Grande Anitta Malfatti Com dois autorretratos Aqui em duas fases Diferentes da sua vida Outro grande artista Brasileiro também É o Di Cavalcante E o seu autorretrato Aqui também Parece até um selfie, né? Olha que legal Olha que bem feito, né? Lembrando que nessa época Mal existiam as máquinas Fotográficas, né? Ah, o Demir Martins Mais um artista brasileiro Aqui trabalhando bem As linhas Traços Em seu autorretrato E pra gente finalizar Temos aqui o Ziraldo Super Ziraldo E ele fez aqui Já indo pra caricatura Pra um desenho Bem mais estilizado Ele que inventou O menino maluquinho E vários outros personagens Incríveis aí Então temos aqui O Ziraldo Muito legal Muito parecido E muito divertido também Esse autorretrato dele E não podia faltar O Maurício de Souza Talvez aí Um dos maiores Desenhistas brasileiros Ele também é Está sempre presente Nas histórias Lá da Turma da Mônica Gente, é isso Muito obrigado Espero que vocês tenham gostado Aqui desse vídeo De autosretratos E logo logo A gente está de volta Com outro vídeo Aqui no canal Não perca Um grande abraço E tchau 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 Tchau